É 10! É 10! É 10! É 10! Descendendo o nosso povo, nova história pra cidade Trabalho honesto, decente, sempre com seriedade Ele você já conhece, não dá pra esquecer O nome dele é Celso, o compromisso é com você É 10! É 10! É Celso Russo, mano! É 10! É 10! Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É 10! É 10! É Celso Russo, mano! É 10! É 10! Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar Defendendo o nosso povo, nova história pra cidade Trabalho honesto, decente, sempre com seriedade Ele você já conhece, não dá pra esquecer O nome dele é Celso, o compromisso é com você É 10! É 10! É Celso Russo, mano! É 10! É 10! Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É 10! É 10! É Celso Russo, mano! É 10! É 10! Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É 10! É 10! É Celso Russo, mano! É 10! É 10! Com esse eu não me engano Ele é comprometido com São Paulo pra mudar O meu prefeito é Celso, o novo que vai chegar É Celso! É 10!